Meu bem O mundo e raça vai deixar amanhecer Será que essa malcriação precisa de uma lição De vida que o tempo não ensinou Vai ver que esse seu coração não sabe o que é solidão Por isso você quer brincar de amor De repente o tempo passa Se você não se ligar Vai passar junto com o tempo Sem ver o tempo passar De repente o tempo passa Se você não se ligar Vai passar junto com o tempo Sem ver o tempo passar Me pisa Me marca Me agita Me caça Me pisa Me marca Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Meu bem A vontade de amar Não passa Você é minha Cachaça Minha sede de querer Por que você não vem e me abraça Fica fazendo Pirraça Vai deixar amanhecer Será que essa malcriação Precisa de uma lição De vida que o tempo não ensinou Vai ver que esse seu coração Não sabe o que é solidão Por isso você quer brincar De amor De repente o tempo passa Se você não se ligar Vai passar junto com o tempo Sem ver o tempo passar De repente o tempo passa Se você não se ligar Vai passar junto com o tempo Sem ver o tempo passar Me pisa Me marca Me agita Me caça Me pisa Me marca Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Me pisa Me marca Me agita Me caça Me pisa Me marca Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Vem, mas não negue o seu amor Ne Norwegian Eu amo o seu amor